Burn rate, você sabe o que é e como calcular? O burn rate em startup é o ritmo em que a empresa está gastando seu dinheiro. É como medir a velocidade com que o dinheiro disponível está sendo usado para manter o negócio funcionando. Se o burn rate for alto demais, a startup pode ficar sem dinheiro rapidamente. Então é importante controlá-lo para garantir uma sobrevivência a longo prazo sem a necessidade de novas rodadas de investimento. Manter um burn rate sob controle é essencial para evitar que a empresa fique sem dinheiro rapidamente e garantir a sobrevivência a longo prazo sem depender constantemente de novas rodadas de investimento. Gostou desse conteúdo? Já deixa seu like e nos conte aqui nos comentários se você já conhecia o termo burn rate e continue ligado para a nossa série de vídeo para aprender ainda mais e até a próxima.